Olá meus amigos do canal palpites de hoje, estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para esta sexta-feira dia 16 de julho de 2021, estamos com 15 palpites para esta sexta, e lembrando, se você não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever, e ative o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos, e deixe seu like para fortalecer o nosso canal, e lembrando, que no final do vídeo, estaremos com bilhetes prontos, e vamos para os palpites, jogo 1, menos de 2 gols e meio na partida, ou casa com empate, Probabilidade, 1x1, e vamos para, jogo 2, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, Probabilidade, 2x0 casa, e vamos para, jogo 3, 2, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, Probabilidade, 2x1 casa, e vamos para, jogo 4, mais de 2 gols e meio na partida, ou casa para ganhar no primeiro tempo, Probabilidade, 2x1 casa, e vamos para, jogo 5, mais de 2 gols e meio na partida, ou ambas equipes marcam, Probabilidade, 2x2, e vamos para, jogo 6, Mais de 1 gol e meio na partida, ou fora para ganhar, Probabilidade, 2x1 fora, e vamos para, jogo 7, Mais de 1 gol e meio na partida, ou fora para ganhar, Probabilidade, Probabilidade, 2x0 fora, e vamos para, jogo 8, mais de 1 gol e meio na partida, ou fora com empate, Probabilidade, 2x1 fora, E vamos para, jogo 9, mais de 2 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, Probabilidade, 3x1 casa, e vamos para, jogo 10, Mais de 1 gol e meio na partida, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, Probabilidade, 2x0 casa, e vamos para, jogo 11, Mais de 1 gol e meio na partida, ou fora para ganhar, Probabilidade, 2x1 fora, e vamos para, jogo 12, Mais de 1 gol e meio na partida, ou fora com empate, Probabilidade, 2x1 fora, 2x1 fora, e vamos para, jogo 13, menos de 2 gol e meio na partida, ou casa com empate, Probabilidade, 2x0 casa, Mais de 1 gol e meio na partida, ou fora com empate, Probabilidade, 2x1 casa, e vamos para, jogo 15, mais de 1 gol e meio na partida, 2x1 fora, ou casa para ganhar, Probabilidade, 2x0 casa, agora fiquem com os bilhetes prontos. O que é isso? O que é isso? Took me to places I've never been I think I'm in love I think I'm in love You might have sent me but I did a break You rearranged the map I made Now I think I'm in love I think I'm in love Took me to places I've never been I think I'm in love I think I'm in love You might have sent me but I did a break You rearranged the map I made Now I think I'm in love I think I'm in love I think I'm in love You might have sent me but I did a break You rearranged the map I made Now I think I'm in love I think I'm in love Took me to places I've never been I think I'm in love I think I'm in love You might have sent me but I did a break You rearranged the map I made Now I think I'm in love You might have sent me but I did a break You rearranged the map I made And I think I'm in love I think I'm in love